Nós temos aqui mais uma questão importante que a gente tem que explicar pra você e quando a gente vai explicar, a gente vai explicar. Qual é? É a eleição na Venezuela. Eleição na Venezuela. Você já ouviu aqui a manchete da BBC e também de El País. Maduro se declarou vencedor. Bom, pra onde vai a oposição? Professora Stephanie Brown Clemente, especialista em política externa da Venezuela e regionalismo da América Latina e Caribe conosco. Professora, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. O prazer é meu de estar aqui com vocês hoje, nessa manhã. E agora, finalmente, com a divulgação desse resultado oficial, né? Pra debatermos sobre a eleição na Venezuela. Agora, professora, pra onde caminha então a Venezuela já vista que o presidente Maduro se autoproclamou independente? A oposição disse que também ganhou eleição através do seu candidato Edmundo Gonçalves. E aí? Pois é, a oposição não vai aceitar com facilidade essa suposta derrota, como eles colocam, principalmente porque, pra eles, de acordo com os boletins de urna que eles tiveram acesso, né? Que eles dizem que foi cerca de apenas 40% dos boletins de urna de todo o país. Pra eles, em todos esses boletins que foram divulgados e disponibilizados, o candidato da oposição, né? O Gonçalves Urutia, ele estava na frente com cerca de 70% dos votos a mais do que Nicolás Maduro. Então, a oposição não vai aceitar isso com facilidade. Ontem, em discurso do Urutia, com a líder da oposição, a Maria Corina Machado, eles fizeram um pronunciamento logo após a divulgação oficial dos resultados pelo Conselho Nacional Eleitoral. E, nesse pronunciamento, eles solicitaram que a população, principalmente os fiscais eleitorais relacionados com a coalizão da oposição, continuassem nos centros de votação pra fazer pressão e pra ter acesso, então, a esses boletins de urna que não foram divulgados até então. Logo, a oposição está se mostrando bastante dura, né? No seu posicionamento de que o Urutia, ele teve uma maior margem de votos e eles não vão aceitar isso facilmente. Vamos ver como vai ficar aí ao longo desse dia, mas até o momento é isso que temos de informações a respeito dessa posição da oposição. Professora Stephanie, é possível dar crédito para o órgão responsável pela justiça eleitoral de Venezuela? Ela tem credibilidade? Olha, o complicado da maneira que ocorreu nesse caso foi que não foi divulgado nesses boletins de urna. Em termos do sistema eleitoral venezuelano, ele é, sim, confiável, né? As urnas eletrônicas, elas são confiáveis e a maneira como é feito todo o processo ali de votação é confiável. A questão é que não houve divulgação dessas atas, né? Como eles chamam, desses boletins de urna até então. Então, não tem como fazer essa conferência dos votos. Não tem como dizer que, de fato, o Maduro saiu eleito ainda porque não foi disponibilizado isso publicamente pelo Conselho Nacional Eleitoral. E ontem, no seu discurso de posse, o Maduro fala que houve um hackeamento massivo no sistema do Conselho Nacional Eleitoral e que, por conta disso, não haviam sido divulgados ainda esses boletins de urna. E ele, inclusive, acusa a oposição de ter sido responsável por esse hackeamento massivo, como ele diz. Professora, só para eu entender, eles têm a votação eletrônica como no Brasil, não é isso? Acho que até as urnas foram fabricadas aqui, salvo engano. É a mesma. É o mesmo sistema. Só que, diferentemente daqui, lá tem a urna e tem a impressora do lado, não é isso? Tem a urna, né? O eleitor, ele coloca a sua digital, né? Coloca a biometria para destravar a urna. Ali ele faz a votação no candidato e a urna vai imprimir um comprovante de voto. Aí é que muda, né? Um pouco, que diferencia aqui em relação ao Brasil, porque os eleitores, eles têm que pegar esse comprovante de que eles votaram. E nesse comprovante não diz em quem foi votado, apenas comprova que a pessoa votou. E, então, a pessoa vai depositar esse papelzinho, né? Que foi recebido em uma urna para depois ser feita uma conferência desses votos. E no final ainda desse processo, o votante tem que assinar novamente uma ata, comprovando que ele, de fato, votou. E carimbar a sua digital nessa ata, para depois ter todo esse processo de conferência, né? Professor, então vamos ver se eu entendi. Então tem a urna eletrônica e tem a comprovação impressa. A urna eletrônica grava, logicamente, no equipamento digital. E a impressa vai para dentro de uma urnazinha. Isso mesmo. Se porventura houver qualquer dúvida, você pode contar os votos que estão na urnazinha, que são impressos, com aqueles da urna, é isso? Que é coisa que não aconteceu no Brasil. Nós ficamos só com a urna. Isso. Não é verdade? Aí é a grande diferença dos dois. Será que é por isso que o Maduro fez crítica contra o sistema brasileiro? Olha, pode ter sido, né? Por pegar essa diferença e, por conta disso, ele, então, afirma que o sistema eleitoral na Venezuela é o melhor do mundo, né? E aí compara, nesse sentido, com o do Brasil, com o da Colômbia e também com o dos Estados Unidos. Mas eu enxergo que ele fez essas críticas duras, principalmente para tentar, já visando, legitimar o resultado que sairia dali no domingo. Já visando que ele poderia sair como o ganhador, né? Porque havia muito essa esperança e essa ideia de que ele iria ser reeleito, né? Ao mesmo tempo que também a oposição tinha uma grande esperança de que o Urúcia seria eleito. Então, os dois lados estavam bastante esperançosos e eu vejo essa declaração, né? Do Maduro criticando esses sistemas eleitorais nesse sentido mesmo. E também porque, no caso do Brasil, né? O Brasil já vinha se mostrando bastante receptivo a uma oposição, né? O Brasil já vinha demonstrando que vai buscar ter boas relações com o governo que fosse eleito democraticamente ontem. Então, acho que o Maduro já estava um pouco se sentindo ameaçado também nesse sentido. e acabou criticando, né? E levando um pouco esse tom em relação ao Brasil também. Perfeito. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Tenha um bom dia. Muito obrigado. Professora Stephanie Brown, Clemente, especialista em política externa da Venezuela, comentando, portanto, conosco ainda o processo. Vamos ver como é que isso se desenvolve. 8h28, continuamos aí acompanhando de perto a Olimpíada. Jorge Vinícius, como é que nós estamos agora?